Aplausos Levanta essa porra na cabeça A direita A direita A direita A direita Esse vídeo é um estudo baseado em ciências das cores e formas. Sendo assim, não vou expor minha opinião pessoal sobre a pessoa pintada no vídeo. Não, nada a ver, irmão. Se inscreva no canal. 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 E aí? Se inscreva no canal. E aí? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.